O suspeito de matar a ex-companheira deve ser transferido aqui para Paraíba até esta quarta-feira. O corpo da jovem vai ser cremado em Campina Grande. Ela foi encontrada ontem com sinais de violência próximo a Café do Vento. Olha só. A modelo Lohane Damares, de 19 anos, estava desaparecida desde o domingo, dia 13, quando teria chegado a João Pessoa. Ela vinha de Goiânia, onde morava há um mês. No aeroporto, encontrou Kennedy Ramon Alves Linhares, o ex-namorado. Ele a levou até Lucena. Desde então, o paradeiro de Lohane era desconhecido. O corpo de Lohane foi encontrado aqui, ao lado do viaduto da BR-230, que passa sobre o rio Paraíba, perto de Café do Vento. De acordo com informações da Polícia Civil, o ex-namorado teria ido buscá-la no aeroporto. De lá, eles teriam ido para Lucena, onde tiveram uma discussão. E no meio dessa discussão, ele teria perdido a cabeça e sufocado ela até a morte. E então, de lá de Lucena, acabou trazendo-a para cá, jogando o corpo dela aqui nesse local. Nós conseguimos identificar que ela teria saído do aeroporto com ele e ido para a cidade de Lucena, onde o mesmo loucou uma casa com a família há cerca de quase um ano e frequentava constantemente. A partir desse momento, nós representamos por uma prisão temporária desse companheiro dela. E na data de ontem, o indivíduo foi localizado no extremo sul da Bahia, com o apoio da equipe da PRF, mesmo foi detido e encaminhado para uma delegacia de lá, da região. O corpo se encontrava em avançado estado de decomposição, o que dificultou o trabalho da perícia no local. Ferimento por arma de fogo ou arma branca, não. Entendeu? Mas pelo estado do corpo, ainda não dá para saber o que foi a causa morte. Ainda não. Isso aí vai ser feito na necrópsia. Ainda precisa ser feita na necrópsia. Isso, na necrópsia. Muito triste toda essa história, né? E a gente vai seguir acompanhando, porque na próxima quarta-feira tem a previsão desse acusado, ex-companheiro da Lorraine, de chegar aqui a Paraíba. E a gente vai contar essa história até o final para você aí de casa. Agora a gente fala de...